Para os lacradores, eu nasci branca, o que me torna uma racista, mesmo eu não sendo. Eu nasci numa família trabalhadora, então eu sou uma burguesa. Eu não concordo e não voto na esquerda, o que me torna uma fascista. Eu sou heterossexual, o que me torna uma homofóbica. Eu valorizo a minha identidade e a minha cultura, o que me torna uma xenófoba. Eu gostaria de viver em segurança e ver criminosos na prisão, o que me torna uma torturadora. Quero que respeitem a minha maneira de pensar, as minhas crenças e não me façam pensar que o anormal é relativamente normal. O que me torna então uma pessoa extremamente repressora. Penso que os subsídios acabam com o esforço de trabalhar e minam a dignidade das pessoas. E por isso eu sou considerada uma insensível. Eu acredito é que cada um tem que ser recompensado de acordo com a sua produtividade, mérito e capacidade. O que me torna então uma egoísta e antissocial. Eu fui educada em valores e princípios. O que me torna então uma oponente do bem-estar social. Acredito em Deus, logo sou considerada uma fundamentalista religiosa. Eu creio que as vítimas dos estupradores, ladrões e estelionatários deveriam ser indenizadas pelo Estado. Os culpados presos e que pagassem pelas suas dívidas e que não tivessem um duto de Natal para poder ir para sua casa. Hábeas corpos, tornozeleira e que sim, trabalhassem para pagar a sua custódia, sua roupa, sua luz, sua água e a sua comida. Então eu estou considerada uma preconceituosa, contrária ao direito dos manos. Do jeito que as coisas andam, logo ser um cidadão de bem e de opinião será crime. Parabéns ao autor desse texto, que grita e retrata exatamente o que nós queremos dizer. Essa é uma pequena e breve revisão da minha má reputação. Mas tenha certeza de que nós somos vários aqui no Estado de Rondônia. Se você também tem essa má reputação, compartilhe.